Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje o programa está diferente. Eu vou trazer uma convidada, uma entrevistada, que é a nutricionista Rafaela Dutra, para falar com a gente sobre suplementação. Cada vez mais, suplementos vêm sendo muito procurados. E eles podem, sim, atuar com muito benefício para a nossa saúde, assim como também eles podem nos causar prejuízos. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Bem, eu abri lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas, para justamente saber as dúvidas dos seguidores, o pessoal que me acompanha lá, as curiosidades, o que eles gostariam de saber de um profissional que tivesse propriedade realmente para responder sobre esse assunto. E então, com essas perguntas em mão, eu converso com a Rafaela sobre isso, que tem uma carreira aí muito sólida nessa área da nutrição, e vai nos ajudar com certeza com muitas informações de qualidade. Então, peço que você não perca essa entrevista, acompanhe o programa, e depois me dê um retorno lá nas minhas redes também, para dizer se gostou, e também para mandar outras sugestões, tá bem? Oi, Rafaela, tudo bem? Primeiro, quero iniciar agradecendo aí a tua disponibilidade. Tenho certeza que a gente vai levar muita informação, e informação de qualidade. E convidei a Rafaela Dutra, desculpa, que é nutricionista, e uma profissional que eu admiro muito, já falei muito para a Rafaela isso, que acompanha o trabalho da Rafa. Ela sempre está buscando coisas novas, ela é uma estudiosa da profissão dela, e ela tem uma visão muito integral, muito sistêmica. Então, não é só da nutrição, é como um todo, e mais do que isso, ela aplica isso na vida dela, o que eu acho, assim, sensacional. Então, é uma honra para mim estar contigo, e eu tenho certeza que a gente vai trazer nesse bate-papo muita informação de qualidade para as pessoas, e muito importante, Rafa, porque o assunto da suplementação parece até que não é um assunto que precisa ter um olhar mais focado nisso, mas realmente é importante a gente discutir isso, porque pode acarretar. Como pode trazer benefícios, também pode acarretar em alguns prejuízos para a saúde. Obrigada, Rafaela. Oi, Andréia, tudo bem? Eu que agradeço o convite, fico muito honrada em participar do nosso bate-papo, e espero contribuir. Com certeza vai contribuir muito. E a suplementação hoje, Andréia, está muito na moda, então as pessoas estão usando, conseguem fazer essa aquisição de uma forma muito tranquila, vai na farmácia, compra, ouve de algum amigo, de algum conhecido, e começa a tomar uma suplementação. Só que na maioria das vezes, essa suplementação não é adequada para aquele momento, ou para a necessidade que aquela pessoa tenha. Então, isso é muito particular e muito individual. Certo. Então, assim, para a gente começar, vamos por etapas, então. O que é necessário, uma suplementação? O que seria a suplementação para a gente explicar, até, para quem não sabe o que realmente é a suplementação? E se a nossa alimentação, ela não dá conta, se a gente precisa realmente buscar uma suplementação? É, eu acredito sempre, Andréia, na questão do alimento. Então, o meu trabalho como nutricionista sempre é buscar uma alimentação, primeiramente. Então, modificar o padrão alimentar daquele paciente, corrigir os erros, tratar muito a questão também absortiva desse paciente, ele vai conseguir ter condições de absorver uma suplementação. Então, é esse olhar para o todo, né? A nutrição funcional, ela é o olhar global para o paciente. Então, é entender as dores, é tratar sinais, é sintomas, é como um todo, né? Eu tenho que ter esse olhar como um todo. E a suplementação, ela pode entrar no tratamento, mas, de repente, ela não vai entrar inicialmente. Primeiramente, eu vou fazer todo esse trabalho na alimentação, corrigir esses erros, para, posterior, entrar com a suplementação. Para realmente ver o que o organismo precisa, né? É individualizado, né? Exato. E isso é feito de uma forma que a gente solicita exames, né? Então, tu nunca vai dar uma suplementação se você não conhece um pouco esse paciente na questão dos exames laboratoriais. Então, na primeira consulta, geralmente, se pede esses exames, né? E aí, sim, você vai ter um panorama dessas necessidades que o paciente apresenta. Rafaela, isso é muito importante, porque o acesso a esses suplementos é muito fácil. A gente chega na farmácia, né? Como tu estava falando, e é muito fácil a gente ter o alcance a isso. Tem muita coisa na mídia, na mídia em geral, como eu digo, nas redes sociais, em todo, né? Nesse mundo mais em busca de uma saúde. Isso. Essa do corpo mais saudável. Tem muita coisa que vai entrando para a gente e que a gente vai comprando, de certa forma, a ideia. Mas, até, eu acho que em outros países tem até mais do que o Brasil. Se a gente pega os Estados Unidos, é enorme, tu entra num mercado e tu tem uma oferta imensa. Então, assim, de que forma? Agora, tu falando que é necessário um exame, sim, de sangue, de sangue, né? Isso. Que a gente possa ver isso e direcionar para algo muito específico. O que, por exemplo, tu poderia citar que a gente compraria na farmácia de uma forma natural e que realmente não é eficaz ou que a gente estaria colocando dinheiro fora, de repente. É, tem várias coisas, né? Várias situações, assim. Agora, devido à pandemia, as pessoas estão buscando mais suplementos voltados para a melhora da imunidade, né? O que é natural. Você quer prevenir, você quer trabalhar essa questão imunológica. Só que, às vezes, por falta de uma orientação adequada, a pessoa vai na farmácia e geralmente se compra. Por exemplo, a vitamina C é um exemplo clássico, né? Que, às vezes, a pessoa compra e a dosagem geralmente usual que se compra em farmácia é um grama de vitamina C, né? Só que a gente tem que pensar que a vitamina C, ela tem uma saturação de absorção. Então, o nosso corpo não absorve uma dose muito alta numa dose única, né? Então, às vezes, esse um grama que você está pagando por um grama, você vai absorver, de repente, um quarto dessa dosagem apenas. E o restante, por ser uma vitamina hidrossolúvel, ou seja, o excesso vai ser expelido através da urina. Então, às vezes, você faz uma suplementação de algo que seria benéfico, né? Mas acaba também perdendo dinheiro no sentido que você está pagando por um grama e teu corpo não está conseguindo absorver esse um grama. E aí, quando você faz uma suplementação correta da vitamina C, você pega essa dosagem de um grama e divide ela ao longo do dia. Então, em quatro porções, né? Então, é dividir essa um grama. Então, faz uma suplementação bem individualizada e essa dosagem pequena várias vezes ao dia. Aí, sim, ela será água. Então, é importante isso até para a gente fazer esses exames, saber o que é necessário e manipular algo de acordo com a nossa necessidade mesmo, né, Rafa? E, Rafa, buscando as perguntas, então, que foram enviadas, né? Eu acho que tem muita coisa curiosa, assim, que eu gostaria de trazer para contemplar todo mundo que enviou os questionamentos. Existem superdosagens de vitaminas, aí tu acabou de falar do exemplo da vitamina C, né? E, nesse caso, a vitamina C, o organismo expele e não absorve todo. Mas tem alguma vitamina que faça mal, que fique e a gente não precisaria daquela quantidade toda, falando numa linguagem... Aham, sim. O que que acontece? A gente tem as vitaminas do complexo B e a C, que são hidrossolúveis. Ou seja, você expele o excesso através da urina. Elas não têm tanto prejuízo, assim, no sentido, se eu for tomar uma dose muito elevada, né? A única coisa que, de repente, você vai estar fazendo é investindo em algo, né? Do que você está, na verdade, absorvendo. Isso é um ponto. Agora, tem as vitaminas lipossolúveis. Hidrossolúveis, ou seja, elas são depositadas no nosso tecido gordo, né? No tecido gorduroso, que é a vitamina A, a D, a E e a K, né? Então, entra nessa classificação de hidrossolúveis e de lipossolúveis. As lipossolúveis, realmente, em excesso, elas podem te trazer prejuízo, sim. E olha só, agora falando da vitamina D, muitas pessoas também, com a pandemia, porque não saíam de casa, acabaram ingerindo vitamina D. Então, sem, às vezes, uma orientação profissional, né? É, a vitamina D também é outra vitamina que está se utilizando muito na pandemia, né? E, muitas vezes, o paciente também não tem, a pessoa não tem um exame de sangue para poder verificar esses níveis. Como é que eu estou de vitamina D, né? Eu preciso saber, primeiro, qual é a minha dosagem que eu tenho para poder suplementar. Então, a vitamina D também. Agora, uns dizem uma dosagem, aí a pessoa ouve falar de outra dosagem, a pessoa fica perdida, né? Não sabe o que fazer. Então, a melhor coisa é fazer um exame, verificar como é que estão esses níveis, e aí, sim, fazer uma prescrição correta. E, como saber se, uma outra pergunta aqui, né, que veio, como saber se o suplemento vitamínico é de qualidade? Assim, Andréia, geralmente a suplementação, quando eu faço a formulação para o paciente, ele vai até uma farmácia de manipulação. Então, o que eu sempre falo para ele é buscar a farmácia que ele já confia, que ele já trabalha. Então, esse é o primeiro ponto. Eu nunca indico um suplemento pronto para ele comprar na farmácia, entende? Então, não é por marcas, não é por valores, é uma formulação individualizada. E ele vai repassar isso para a farmácia, que ele já faz um trabalho para a farmácia, que ele já trabalha com ela. E se não conhece, se informar, então, de uma farmácia, né, de qualidade. Exato, exato. E quanto à questão, ah, o suplemento mais caro é o melhor? Aí ele depende muito, né, depende muito de marcas, né, da composição também desse suplemento vitamínico. Enfim, uma infinidade de fatores que vão alterar esse valor. Certo, até porque, a Rafaela, falando disso, tem suplementos que são caríssimos, né? Então, eu acho que é mais importante a gente reforçar isso, que não adianta gastar dinheiro em algo caríssimo, se não vai estar trazendo um benefício para a saúde, né? E agora a gente vai fazer uma pequena pausa aí para chamar o nosso parceiro apoiador e daqui a pouco mais bate-papo com a Rafaela Dutra. A farmácia Proderma está há mais de 40 anos trazendo saúde para as famílias do Vale dos Sinos. Ganhe agora 10% de desconto nos produtos manipulados. Entre em contato, indicando que assistiu a esse programa e tenha um momento saúde com a Proderma você também. Farmácias Proderma. Viver de forma saudável é viver feliz. Então, Rafaela, outra pergunta é se as manitas engordam. Isso é uma pergunta clássica, né? Todo mundo, quando tu dá um suplemento de vitamina, a pessoa se assusta, né? Vou engordar com vitamina, né? A primeira coisa, porque a gente tem uma crença, né, Andréia? Às vezes as pessoas, quando criança, receberam vitaminas, que os pais davam vitaminas, que era para engordar, né? Tem uma crença ligada a isso. Mas não é verdade, tá? Tá muito magrinho, vou tomar, vou dar uma vitamina, tomar uma vitamina. Exato, exato. Então, tem essa crença ligada que as vitaminas engordam, mas não tem nada a ver, tá? É algo que não acontece. Pelo contrário, às vezes a deficiência de vitaminas e minerais podem levar ao ganho de peso. Ah, é? Exato. Isso, eu não sabia mesmo. Vou mostrar aqui que o pessoal, então, nos mandou pelo Instagram, é... Qual devo tomar para ganhar um pouco mais de massa muscular? Isso também. É uma procura também, né? Esse pessoal que gosta de pensar muito em ganhos de massa magra, perder gordura, às vezes procura também algum suplemento. É, é um suplemento muito utilizado, essa questão, para ganho de massa muscular, né? Só que, às vezes, o que acontece? Não precisa, às vezes, do suplemento para um ganho de massa muscular. Precisa adequar a alimentação, precisa ver a ingesta proteica, a ingesta de carboidratos também, que é importante para ganho da massa muscular, né? E, às vezes, o paciente começa a usar a proteína, né? Whey, né? É, whey, proteína, enfim. Só que, às vezes, também, usa numa quantidade errada, numa dose errada, né? Porque o que é o ideal para ganho de massa muscular? Você ter uma dose de proteína distribuída ao longo de todo dia. Então, não adianta você chegar pós-treino e tomar uma dose de proteína e achar que aquilo ali vai fazer ganho de massa muscular. Na verdade, é o conjunto, é o dia todo que você tem esse incremento de proteína distribuído ao longo de todas as refeições. Ah, que importante também. E já que a gente entrou nesse assunto aí do whey, né? Da proteína, tem muita gente que também utiliza do whey para fazer doces, para fazer algum tipo de alimento, né? Uma receita, um bolo, enfim. Isso também, excesso, também pode acabar prejudicando? Com certeza, né? O excesso esse de proteína, até mesmo se a pessoa não faz muito exercício físico, não faz uma atividade física intensa, esse excesso de proteína pode se reverter em gordura, né? Aí, tu faz algo que tu não quer, tu não tá buscando isso. É o inverso. Faz o inverso, né? E, assim, preparações hoje culinárias que tá entrando muito a proteína, né? Aí, tu tem que também ver qual é a dosagem que você vai estar usando ao longo de todo dia. Será que não tá ultrapassando o recomendado, né? Será que isso não vai te trazer um prejuízo renal, também, por esse excesso de proteína? Então, tudo tem que ser avaliado, né? É, realmente. Efeito colateral que eu acho que a gente já acabou falando, né? E os benefícios, assim, da gente pensar numa suplementação adequada para o organismo, né? Individualizada, adequada. O que que pode reverter em benefícios? Ah, em muitos benefícios. Vários benefícios quando bem aplicada, quando bem individualizada, como tu falou, né? Então, a gente usa a suplementação na nutrição funcional, já é o nosso. A gente usa muito a suplementação associada com o tratamento, né? Mas é como eu tava falando pra ti. Primeiro, a gente corrige a alimentação, né? Faz todo um trabalho melhorando a microbiota intestinal pra poder receber também esse suplemento, pra poder absorver esse suplemento, né? Então, aquela... Eu sempre brinco com os pacientes que quando, por exemplo, ah, eu vou me mudar de casa, eu vou pra uma casa nova. Tu não vai chegar na casa nova com os novens sem antes você fazer uma pintura, você fazer um reparo que precisar, né? Sem antes fazer uma limpeza. E é exatamente assim que funciona com o nosso organismo, né? É uma analogia que eu uso, mas que às vezes o paciente começa, ah, mas é realmente, como é? Eu não tinha visto por esse lado, né? Que as pessoas acham que é só comprar o suplemento e tomar. Mas e como é que tá a minha capacidade absortiva, né? Pra poder receber e eu poder ter o aproveitamento que aquele suplemento poderia te dar? Rafa, muito esclarecedora. Até eu mesma faço errado, confesso aqui. E já tô marcando uma consulta com a Rafaela pra gente acertar isso, colocar essa casa em ordem, como tem que ser, né? E às vezes a gente toma, ah, toma um chá achando que isso não vai, né? E muitas pessoas tomam em excesso e eu acabo tomando mais do que um. E daqui a pouco isso também não tá agindo a favor, né? Exato. Então, por isso, a importância mesmo de procurar um profissional, de ter um olhar individualizado. E acho, assim, ó, que essa informação que sirva, né? Para as pessoas refletirem, pensarem e tentarem fazer para as suas vidas, assim, que é muito importante mesmo. É, para sair, tem muita coisa para nos ajudar, né, Rafaela? Mas a gente tem que saber como usar também, né? Sim. É fazer o uso da forma correta, né? E eu acho que o fundamental sempre é a busca do equilíbrio, né? Então, não adianta você tomar um monte de whey, né? Não adianta você tomar um monte de vitamina C e não ter esse equilíbrio também na tua alimentação. Essa busca de uma qualidade de vida como um todo, né? Então, é mente, é corpo, é espírito. Acho que isso que leva a um organismo saudável, né? Quando você consegue trabalhar esses três pilares. Certo. E para a gente encerrar aqui, eu queria fazer mais uma pergunta para não ficar de fora. A gente vê também que na área estética, né? Da beleza, tá cada vez mais comum o uso de vitaminas, de suplementos para ajudar nesses processos, né? Como o colágeno, o silício. Então, eu gostaria também de saber a tua opinião sobre isso. Acho bem legal, né? Esse uso dos dermocosméticos, que está se utilizando muito, os nutracêuticos, que está se utilizando em favor da questão da pele, da beleza, né? Acho muito interessante. Mas eu sempre vou bater na mesma tecla. Faz uma melhora do teu hábito alimentar. Corrige os teus erros alimentares, né? Promova uma alimentação saudável e depois, sim, faça uso de algum suplemento que você vá ter um benefício para a parte da pele, da estética, que eu acho que é interessante também. Muito bem. E mais informações, eu vou deixar aqui o arroba da Rafa. É Nutri Rafa... É, Rafaela R Dutra. Rafaela R Dutra, o Instagram. Então, o Instagram é Rafaela, arroba Rafaela R Dutra. Ela posta muito conteúdo, muita coisa importante e informativa que vai contribuir, com certeza, para a saúde e bem-estar de todo mundo. Então, Rafaela, muito obrigada mesmo. Agradeço. E só tenho que continuar te acompanhando e ir lá para receber mais organizações, é isso que eu preciso. Com certeza. Continue me acompanhando. Obrigada pelo convite. Adorei participar. Imagina, tenho certeza que a gente que ganhou muito e adorou. Muito obrigada, Rafa. Obrigado. E o nosso programa fica por aqui. Espero realmente que você tenha gostado. E não deixe de ir lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu canal do YouTube, se inscrever no canal, deixar seus comentários e, quem sabe, em sugestões, eu posso voltar a conversar com a Rafaela de novo ou com outros profissionais. É só você me deixar lá as suas dicas, tá bem? Te aguardo na próxima semana. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí